Música Oh mister, eu vim reservar passagem Nesta primeira viagem, pra lua eu quero ir Pretendo curar-me de amor e intrigas Fugir pra bem longe das brigas Prefira o espaço subir Na lua, talvez seja melhor a vida E tenha melhor guarida Pra um coração sorrir A lua sempre amiga e companheira dos amantes Nela não precisa se fazer transplante Tem coração magoado Eu indo e estou me afastando pra longe da guerra Curando-me de um mal que não se cura na terra Porque somente a lua é dos namorados Na lua, talvez seja melhor a vida E tenha melhor guarida Pra um coração sorrir A lua sempre amiga e companheira dos amantes Nela não precisa se fazer transplante Tem coração magoado Eu indo e estou me afastando pra longe da guerra Curando-me de um mal que não se cura na terra Porque somente a lua é dos namorados Eu indo e estou me afastando pra longe da guerra Eu indo e estou me afastando pra longe da guerra Porque somente a lua é dos namorados Eu indo e estou me afastando pra longe da guerra Tchau, tchau.